Pessoal, no dia 22 de julho, a maior competição de capoeira do mundo irá invadir um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. O Volta do Mundo Bambas irá invadir o Pão de Açúcar no dia 22 de julho a partir das 18h. Haverá disputa de cinturão masculino e feminino, disputa internacional, atletas PCD e uma inédita premiação em R$ 50 mil. Eu estarei lá transmitindo esse evento de capoeira através do canal do ConnectCast no YouTube e caso você queira participar de tudo isso, vendo de perto, ao vivo, junto comigo, não deixe de comprar o ingresso aqui no link da descrição desse vídeo utilizando o cupom CONNECT10 para que você possa ir até o Pão de Açúcar no dia 22 de julho a partir das 18h acompanhar esse evento, beleza? Te espero lá. Abraço. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, comentar para que esse vídeo seja distribuído na plataforma do YouTube e encaminhar para quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Se você curte as nossas blusas, não deixe de entrar no link na descrição desse vídeo e vai lá na loja do Connect e dá uma olhadinha que as peças são iradas, beleza? E hoje eu estou com um cara aqui que, na minha opinião, é o atleta de jiu-jitsu mais carismático do circuito, Diogo Baby Shark. Cuidado para não derrubar ele de novo. Obrigado, você. Obrigado. Deixa até aqui para não, né? Pô, o cara já chegou derrubando, botando a xícara para baixo, metendo dois pontos. Ponto já. Bem-vindo, irmão. Pô, obrigado, hein? Eu que te agradeço, cara. Eu que agradeço, cara. Na última vez não deu aqui, mas demorou para acontecer, mas está acontecendo agora. É isso aí. Tudo no seu dever do tempo. Perfeito, irmão. Cara, como é que você começou no jiu-jitsu, Diogo? Comecei no jiu-jitsu por conta do meu irmão mais velho, né? Tem, assim, grande influência em tudo que ele fazia, eu queria fazer também. Então, eu comecei no futebol, escolinha, né? Do lado da minha rua tinha um campo, grandão, assim. Aí ele jogava. Aí ele, sabe, irmão mais velho, ele quer seguir também, aí ele fazer futebol, aí eu comecei a fazer também. Aí, um certo dia, ganhou mais idade, aí ele começou a fazer academia, um projeto que abriu do outro lado da rua. Aí eu passei, vi ele. Aí quando eu vi ele, eu falei... Quero também. Quero também. Aí eu falei com ele para falar com o meu primeiro professor, o Alexandre. É, Alexandre, né? O Xará. O Xará. Aí foi o meu primeiro professor que me deu uma bolsa, que na época minha mãe não tinha condições, meus pais não tinham condições. E daí eu comecei. Foi até esse equimundo também. Sem equimono. Você, antes de botar o equimono, fez um treino sem equimono? Não, fiquei dois meses treinando sem equimono. Entendi. Aí, devido a minha dedicação, o mestre me presenteou com o equimono. Que maneiro. Aqui dá aquela fininho ainda, né? Sim. Aí foi onde começou a minha jornada. Você tinha quantos anos? Tinha dez na época. Caramba, então você já está nessa há dez anos. É, vai fazer onze agora em novembro. Caraca, bicho. E aí, como é que você foi parar no Melk? Então, aí eu... Durante um tempo eu conheci o meu professor de dor, o Wendell. Aí eu comecei a treinar judô com ele. Aí, na época, ele também estava fazendo o exército, né? Aí ele não podia me acompanhar nos treinos, porque eu fiz uma seletiva para o brasileiro. Aí ganhou eu e o Mika. Judô? Judô. Subi treze, subi treze. Você conheceu o Mika no judô? Foi, através do judô. Aí a gente... Aí, por exemplo, segunda, quarta e sexta... Não. Segunda, quarta e sexta eu treinava judô com o Wendell. Aí depois ia treinar no Projeto Nandinho, onde o mestre dava aula. Judô também, onde tinha. E terça e quinta, a gente tinha que treinar na seleção amazonense, no centro. Aí eu ia com o mestre Melk. Eu, o Mika e o mestre Melk iam de carro até lá. Aí eu fui criando amizade com o Mika e com o mestre e tal. Aí, um certo dia, o mestre falou bem assim para mim. Você vai para o brasileiro? Eu falei, não, mestre, que não tenho condições de pagar a passagem, né? Porque na época era para Paraíba. Ia passar as tardes de 1.500. Fora a inscrição brasileira e tal. Aí minha mãe falou que não tinha condições. Aí o mestre chegou lá em casa, conversou com meus pais. Aí falou, não, eu passo no meu cartão e depois a senhora me paga. Aí, durante a viagem que a gente fez, só que a gente fez assim, não foi direto. A gente foi em Manaus, Fortaleza. Fortaleza, pegamos um carro e fomos até a Paraíba. Aí, na ida e na volta, a gente foi criando amizade com o Mica, com o mestre, fomos se comunicando. Mas durante o tempo que eu ia para lá, para pegar a cara no Fé para a academia, eu ficava vendo o jiu-jitsu. Aí todo mundo assim, fazendo posição diferente. Um fazia guarda, outro fazia passagem. E cada um fazendo uma coisa. Eu ficava assim, caraca, o que é isso? Como assim? Aí, quando eu voltei para casa, eu falei para minha mãe, para minha irmã, mais velha que eu queria começar a treinar no Projeto Andinho. E foi desde aí que eu comecei a treinar. Me mudei para lá, 12 anos depois de ter começado o jiu-jitsu, em 2014, agosto de 2014, até lembro. Aí, desde aí, na época da minha academia, eu fazia tudo. Não tinha nada para fazer em casa, aí eu fazia de manhã judô, karatê, moitai, jiu-jitsu. Passava o dia na academia. Aí, quando eu cheguei no mestre, ele falou, não, você só vai fazer agora judô, jiu-jitsu. E preparação física. Aí, na época, a preparação, como eu não podia ir para a academia, musculação, fazia escada, corria, barra no coque modo, desde um molequezinho. Então, a energia que eu tinha, ele só direcionou para o jiu-jitsu. Aí, desde aí, eu fui só crescendo. E seu irmão parou? O meu irmão parou por conta que já está chegando mais certa idade, então, meus pais, pressão, tem que ir trabalhar, tem que não sei o quê. Aí, aí, esse ano, o meu irmão voltou a treinar. Que maneiro, cara. Na hora, ele... Agora, ele, provavelmente, inspirado por você. É, aí, ele que me inspirou, agora eu o inspiro. Que legal. Aí, eu falei, pô, tem que voltar a treinar, cara. Aí, ele começou... Ele estava com onda de querer ser bodybuilder e tal, não sei o quê. Aí, ele... Pô, isso gasta muito, mano. Eu vou treinar jiu-jitsu mesmo. Gasta e não tem retorno, né? É. Não, ele... Tem que ser profissional, né? Mas, ele não tem essa missão. E, o... Esse ano, ele voltou a treinar jiu-jitsu. Aí, ele curte e tal. Aí, também, toda a minha família, hoje em dia, me acompanha, assim, porque, hoje em dia, tem a oportunidade de ver ao vivo, né? Sim. Assim, pela Foglap, outros eventos. Aí, todo mundo... Tipo, quando eu vou lutar, todo mundo se reúne para me ver assistir. Porra, irado, irmão. Da hora. Cara, você lá já tinha conhecimento que existiam outros lutadores tops de jiu-jitsu quando você era mais novinho, como o Jacaré, essa galera, ou não? Um pouco, um pouco. Pouco, né? Tipo, o Jacaré era... Porque a galera fala assim, ah, Jacaré, Xande Ribeiro. Isso. Aí, eu ia no YouTube ver, assistia, né? Falei, caraca, que da hora. O cara que abriu o braço no final, aí... Aí, né? Aí, tinha uns irmãos Ribeiro que a galera falava. Só que, na época, infelizmente, quem estava espontâneo assim era o pessoal de São Paulo, né? Que morava aqui em São Paulo, Minas Gerais. Tipo, era os Mial, era Lepre, Cobrinha, pessoal tudo de São Paulo. Sim. Então, a gente não tinha nenhuma... Só na antiga que teve referência. Perfeito. Mas, quando eu comecei, não tinha nenhuma. Entendi. E, hoje em dia, a gente é... Vocês são referência, pô. Irado. Aí, cara, você estava na leva de crianças, óbvio, que foram com o mestre para os Estados Unidos quando ele decidiu ir a primeira vez. Eu estava em 2017. Caralho, meu irmão, me fala disso, cara. Nossa, foi perrengue, ó. Só que, tipo assim, para mim, não... É porque, hoje em dia, olhando, eu falei, cara, que eu passei perrengue. Você nem entendia. Eu nem entendia. Eu só estava lá com o mestre. Curtia, meu irmão. Estava curtindo, cara. Criança, tipo assim, não importa onde ela está, ela não entende, mas ela está ali curtindo e tal. É isso. Aí, então, logo no começo foi, assim, mais dez cabeças e tal. Aí, o cobrinha dando um suporte como ele podia, na época. Aí, a gente ficava numa casa, assim, dormindo no chão, comendo o que tinha que comer. Sardinha com arroz. Sardinha com arroz e tal. E, para mim, tipo assim, da hora eu estou aqui nos Estados Unidos treinando cobrinha. Estava nem aí, meu irmão. Estava nem aí. Aí, o... A gente, assim... Porque, na época, a gente juntou o Pan Kids e tal. Aí, depois, demos prioridade para os meninos tarem o Pan. Às vezes, quando a gente ia para o cobrinha, porque, como é dólar, é muito gasto, então, tinha pouco. Aí, então, só... A gente ia treinar às vezes, três vezes na semana. E, quem é... Todo dia eram os adultos que lutar o Pan. Aí, quando a gente ia, a gente ia de ônibus. A gente tinha que ir de ônibus, pegar metrô. Então, era, assim, duas horas para ir, duas horas para voltar. Muito cansativo. Aí, depois do Pan, ficou só eu, Mika, mestre, tia Débora e a Samia, filha dele. Foi a mãe do Mika, né? A Débora. Tia Débora. Cuidou de mim aí, minha mãe postiça, que eu falo. Ela veio aqui. Foi? Foi. Aí, passamos cinco meses em Los Angeles, com cobrinha. Então, foi uma experiência muito boa. Você viu pela primeira vez ali uma estrutura organizada. Uma estrutura organizada e, assim, ver a realidade onde a gente podia chegar, né? Fala, pô, os caras vivem muito bem. Cara, tem carrão, vivem bem. Tem tudo. Então, a gente pode ter também se a gente continuar trabalhando, né? E a gente pôde ver de perto a disciplina do campeão, né? De perto, assim, tudo certinho, treando tudo certinho, fazendo aquele sempre a mais, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu como vivem, assim, os americanos, né? Sim. É trabalho de manhã até a noite. Correria e tal. Ninguém para, né? Ninguém para. Aí, aí, depois a gente foi para Los Angeles. Tivemos a experiência lá de morar na academia. Tipo, tem academia embaixo. Aí, em cima, era o local que a gente morava. E a gente acordava, tipo, cinco e meia, porque tinha aulas seis. Depois, tinha aulas dez. Aí, a gente ia preparar, pra... Aí, tinha que limpar a academia. Aí, depois, ia malhar. Aí, depois, tinha que fazer aula das crianças. E até a noite, oito horas. Aí, depois, tinha que limpar a academia. Então, tipo assim, era todo dia. Feito de semana, a gente viajava pra Los Angeles. Tipo, na sexta noite. Sexta, após o almoço, viajava. Chegava lá em Los Angeles oito horas da noite, nove horas. Dormia no hotel. Seis da manhã, de pé. Tomava café. Ia... Ia trabalhar no campeonato. Trabalhava no campeonato. Ah, vocês trabalhavam no campeonato? Ajudando? É, trabalhando. Pra ganhar o dinheirinho, também. Pra ajudar em casa, nas despesas. Sim. Lutava também no mesmo dia. Caraca. Chegava perto da competição, eles liberavam a gente pra lutar. Aí, voltava a trabalhar depois. Aí, tipo, eu participava umas oito horas. Nove horas. Aí, dez horas, voltava. Chegava, assim, três, quatro da manhã na academia. Nove horas, tinha que abrir a academia que tinha o PEMAT. Caraca. Então, assim, foi, assim... Correria absurda. Correria absurda. E eu... Eles queriam ser amarrava. Amarradão. Cara, me fala uma coisa. Quanto tempo foi somando do primeiro dia que vocês chegaram até voltar dos Estados Unidos? Foi quase um ano. Quase um ano? É, nessa batida. Aí, a gente voltou. Não, aí... Foi engraçado que a gente foi pro europeu. E o mestre, tipo assim, ele tinha guardado um dinheiro. Por isso que eu falo que ele é um paizão pra mim, assim, porque ele fez cada coisa, assim... Maneira. Maneira pra mim. Aí, eu falei, pô, o criador tá europeu, tá, juvenil. Aí, ele foi pra Europa. Tipo, o dinheiro que ele tinha guardado, ele usou na Europa. Aí, a gente foi pra Europa. A gente não conhecia, né? A gente foi pro interior de Portugal. Ficamos, assim, quase duas semanas sem treinar. Ficamos um mês lá. Ficamos quase duas semanas sem treinar. Aí, a gente começou a postar nas redes sociais. Onde tem treino aqui e tal? Aí, depois de duas semanas, a gente conheceu o Sérgio. Nosso amigo lá de Portugal. Aí, ele mora... Até esqueci, ó. Não é em Lisboa, não. É outra cidade. Tá bom. Mas aí, a gente foi pra casa dele. Aí, a gente começou a treinar e tal. Faltava uma semana, assim, pro europeu, lutando. Aí, eu ganhei. Eu lembro que eu... Acho que eu ganhei a categoria... Eu perdi a categoria e ganhei absoluto, né? No europeu. No europeu, juvenil. No meu primeiro ano, né? De juvenil. Aí... Nossa, mas... Portugal. Nessa época, então, de europeu, é muito frio. Muito frio, né, cara? Muito... Caraca. E vocês não foram com roupa adequada pra isso? A gente não sabia, né? A gente ficou pro lá na hora depois. Nossa. Aí, foi uma experiência boa, né? Uma maneira. Não tem experiência boa. Tudo é experiência boa. Aí, voltamos pro Rio. Ficamos uma semana na casa da Tayane, do Porfiro. É mesmo? É, ela deixou a gente ficar lá uma semana. Pra curtir, assim, né? Pô, um ano de sofrimento. Sim. A gente voltou. 2018. Aí, a gente voltou em 2018. Não tinha academia. Não tinha nada. Aí, o Berto do Mestre, e agora, o que a gente vai fazer? O Mestre, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar mais que todo mundo e vai dar a volta por cima. Aí, foi o que a gente fez. Em 2018, 2019, construindo, plantando. Mas, depois, escolheu o que a gente tá colhendo hoje. Maneiro demais, cara. Você... Vou te fazer uma pergunta. Quero que você seja muito claro e específico. Você é um cara top, brabo, mais do que provado. O que que tá faltando pra você levar ao Mundial, na sua opinião? Cara, é... Constância mesmo. Continuar trabalhando duro. E uma hora vai chegar. Sabe? Sim, sim. Como eu falei lá no começo, né? Tudo tem seu devido tempo, né? E... Às vezes, a gente pensa que vai ser naquele momento, mas eu acredito muito, assim, em Deus. Talvez Deus quer... Deus quer te preparar mais ainda para que, quando você receber aquilo, você possa estar preparado pra... o sufruir daquilo, sabe? Então, tipo, eu ganhei o ADCC logo no meu primeiro ano. Sim. Talvez ano que vem eu faça todo o trabalho duro, mas talvez eu não ganhe. Mas se eu continuar treinando duro, eu sei que uma hora vai chegar. E é assim que eu penso pro Mundial. Eu, tipo, perdi ano passado. Esse ano eu podia ganhar, claro, mas eu tava muito melhor do que ano passado. Sim. E se eu continuar trabalhando duro, eu vou estar melhor no outro ano e no outro ano e uma hora eu vou conseguir. Vai ser consequência do meu trabalho, né? Isso. Você faz algum trabalho mental hoje? Eu faço com o Cássio. Nossa, me ajuda muito. Eu falo que assim, o Cássio salvou a minha vida, né? Legal, cara. É porque logo após o Mundial no passado, onde eu ganhei o ADCC, eu falei, porque foi assim, ó. Eu desde pequeno, eu venho assim com esse sonho de lutar o Mundial, de estar no domingo ali, todo mundo me olhando, entendeu? porque eu vi aqueles highlights da... Tem um highlight, né? Dos Mundiais, do Mundial de passado, eu ficava me imaginando ali. E hoje eu tipo assim, caraca, já, segunda vez que eu vou pro domingo, então assim, é muito legal. Aí, ano passado eu fiquei assim, pensando muito no Mundial e acabou me causando assim, pressão, estresse, estresse, ansiedade, eu falei, nossa. Aí eu falei, não, eu vou mudar isso. Aí foi quando a gente conheceu o Cássio, a Márcia conversou com ele, aí cada um, eu, o Fabrício, o Brenda, a Mica, cada um fez uma sessão individual e a gente gostou. E daí, então, o Cássio começou a fazer parte da nossa equipe. Que bacana, bicho. Aí daí eu comecei assim, fazer duas sessões na semana, na segunda. Você viu a necessidade, né? Eu vi a necessidade e priorizei isso, né? Então, na segunda eu fazia uma sessão, aí no domingo, aí na sexta eu fazia a outra. Porque eu falei, cada semana eu fazia duas, porque na segunda a gente faz um, aí a gente vê o que ocorre na semana, eu vou vendo, anotando o que está acontecendo. Aí na sexta a gente, para a gente ver o que essa semana rendeu ou não. E na sexta e semana também, aí a gente fazia as duas sessões. Você dá uma filtrada para passar bem o final de semana, né? Sim, isso mesmo. Porque eu sou ansioso também. E o melhor dia para a terapia é a sexta-feira. É a sexta-feira, é. Porque você fica o final de semana mais tranquilo, meu irmão. Não é isso, eu vendo isso aí, eu falei, caraca, que top. É, e às vezes as pessoas não entendem a importância do momento das coisas, cara. O que você falou é muito... Eu trabalhava em empresa e já dei muito feedback da semana na sexta-feira para o cara. Pô, você está acabando o final de semana do cara, dependendo do que você vai levar. Você pode até levar de maneira tranquila. Mas porra, bicho, é o dia que o cara está, porra, vou descansar. Tu vai dar uma pulguinha. Acabou. Acabou, é. Tu começa a segunda-feira exausto porque você passou o final de semana inteira pensando naquilo. Pensando, é. Imagina na luta, mano. Isso me ajudou bastante e eu levei a sério também, né? Porque não adianta você começar o trabalho. É igual preparação, tu tem o preparador, tu tem a nutricionista, tu tem tudo. Só que tu não leva a sério o que eles passam para você fazer e não adianta de nada, né? Nada. Porque no final, tu é o que tem que fazer. Tu tem que fazer as coisas. Você se vê hoje sem um psicólogo? Não, eu não me vejo, ó. É mesmo. Eu vi a necessidade disso e hoje eu priorizo muito isso, né? Porque hoje em dia é devido a muita informação, muita correria. Sim. Então a gente vive hoje num mundo assim... Relógio demais. Tudo na hora, tudo na hora. Então, o psicólogo te ajuda nisso, né? Você... Ele entende o que você está precisando e te aconselha e você tem que fazer, né? Deve ter um monte de atleta com burnout e nem sabe... Nem sabe. De que você trata. E aí me fala... Uma vez o Vitor Dora me falou que você... Sua primeira competição de... No Gear foi lá nos Estados Unidos, né? Foi lá nos Estados Unidos. E aí você não tinha adversário, o nego botou um faixa roxa e o cara... Botou um faixa roxa lá e o faixa roxa me finalizou num Rio Huck. Isso, aí tu ficou maluco. Cara, fiquei doido. Porque eu fiquei... Eu não bati... Tipo, eu demorei a bater e aí estalou o meu joelho. O colateral medial aqui, né? Que chalo, que fala. Aí eu fiquei uma semana sem andar. Caramba, brother. Ele não sabe que eu estava morando em Abu Dhabi, né? Fiquei uma semana sem andar e... Três semanas depois, eu ia lutar o Grande Islã de Miami. Aí eu vim... Que já era de kimono. É, de kimono. Aí eu vim só fazendo o drill, que é a posição, e preparação física. Devagarzinho, melhorando, melhorando. Aí eu cheguei lá, ganhei. Aí daí... Então, e que ano foi isso? Sua primeira luta de 100 kimono? Foi em 2021. Cara, em um ano você ganhou o ADCC? Foi, foi. Depois de ter sido finalizado por um roxa? Por um roxa. Em um ano, tu virou o melhor do planeta na sua categoria naquele dia. Me fala, cara. Em um ano, o que você acha que mudou? a ponto de sair de um Riohook do roxa... Na verdade, nem um ano, né? Foi, assim, em... Oito meses, sete meses. Que coideira, irmão. Porque eu lutei no Nogui, né? Perdi lá pro faixa roxa e fiquei o ano todo só fazendo kimono. Aí treinei... Voltei pro Brasil. Treinei um mês pra seletiva. Treinei um mês pra seletiva. Ganhei lá. Que eu... Fiz até a final com o Patos lá. Todo mundo, assim... Nem esperava que eu ganhasse, né? Aí eu ganhei do Pato. Aí depois voltei só treinar de kimono. Acabou o Mundial. Aí ficamos três meses imersos só ser kimono. Ah, então vocês fizeram três meses de específico. Até então, vocês estavam treinando de kimono. É, por conta do PAN brasileiro e Mundial, né? Sim. Mas fazia, assim, dois treinos, assim, na semana de Nogui. Mas pós-Mundial, a gente fez três meses imersos mesmo de ser kimono. Qual é a grande diferença, o Diogo? Claro que tem as óbvias, que são as pegadas. Mas qual é a grande diferença, assim, na essência do jogo com o kimono pro sem kimono, na sua opinião? É... É... Vai... Eu acho que tem muita regra. A regra, assim, vai definir o... O que vai acontecer, né? Então, o Nogui, na regra do ADC, ele prioriza, assim, muito o wrestling. Ah... Já no kimono, não. O kimono, você põe pra guarda e fica lá o tempo todo. Não te força a levantar em pé, né? Entendi. Então... Eu assisti, assim, todas as finais do 66. Falei, caraca. O wrestling era decisivo. O wrestling era decisivo. Especialmente na luta do Cobrinha e do... Do Rafa. Que eles vieram fazer em 2009, 2011, 2013. Aí, 15, Rafa não lutou, né? Mas aí, veio o Cobrinha. Aí, o Cobrinha, 15, 17 e 19. Não, 19 foi o tanquinho. Mas tudo definiu no wrestling as finais. Boa. Aí, eu falei, caraca, tem que... Tá ali. Fazer o wrestling. Legal. Porque chega uma hora na luta do Nogui que fica difícil você conectar as posições devido ao cara estar todo... Escorregando. Escorregando, né? Então, aí, é o wrestling. E ficar por cima é o wrestling. Sim. Seu jogo no Nogui, a preferência é sempre estar por cima. É, sempre estar por cima e... Sempre estar por cima, né? Entendi. O fato de você ter virado campeão no ADCC fez uma pressão para que você repetisse a mesma coisa no kimono? Não, eu... Eu entendi, assim, que... O que eu fiz para ganhar o ADCC, eu tenho que fazer o mesmo, assim, claro. Fazer algumas adaptações para ganhar também no kimono, né? Entendi. Só que esse ano não veio, né? Mas aí, ano que vem, vamos estar aí de novo, né? Como é que estão os seus treinos sem kimono hoje? Sempre tem? Toda semana tem ou não, necessariamente? Tem, tem, tem. Assim, a gente fica intercalando, assim... A gente sempre treina os dois, mas sempre dá ênfase em um ou no outro, né? Então, esse segundo semestre agora, eu vou dar mais ênfase no Nogui durante esses seis meses, porque já passou o Mundial de Kimono, já é o mais importante, né? Se eu for fazer alguma luta de kimono, vai ser uma luta casada. Mas agora, esse semestre, eu quero só fazer Nogui. Entendi. Porque ano que vem tem ADCC, né? 2024, ele vai ser maior do que o... 2022. Você acha que vai ser maior do que o anterior? Vai, vai, já. Logo após o... Na segunda ou terça-feira, o Mo já postou uma foto, assim, no outro ginásio, onde acontece o UFC, assim... Eita! Maior ainda. Eu falei, meu Deus! Aí, vai, agora sim! Boa! Chegar lá como campeão. Mesma coisa pra você? Tranquilão? Então, vai ser a primeira vez que eu vou estar nessa posição, assim, de eu sou o atual campeão, então vamos ver. Mas eu, assim... Eu sei que eu sou o atual campeão, mas isso não... Eu sei que eu tenho que, no outro dia, zera tudo de novo o jogo. Então, eu tenho que continuar trabalhando pra que eu possa me manter no topo, né? Chegar é fácil, se manter é mais difícil ainda. E... E é independente de ganhar ou não, eu vou ter que... Eu tenho uma longa jornada ainda. Sou muito novo, então... Boa! Tenho que continuar trabalhando duro, todos os dias. Você tá com... 4 a 0? 4 a 0. Você tá com quantos anos hoje? Tô com 21 hoje. 21. Muito novo mesmo. MMA também é alguma coisa que você pensa ou não tem nada a ver com você? Ah, não sei, mas pode ser mais pra frente. Mas hoje eu tô vendo que o... Vou falar, de modo geral, né? Tá. O grappling. Tenta aí. Isso. Tá tomando uma proposta assim muito grande. Então, hoje em dia não precisa você querer emigrar pro MMA. Concordo. Você vai emigrar por ambição, quer dizer, sei lá, ser mais famoso e tal. Mas o Jiu Jitsu aos Portinhos, ele tá furando a bolha, né? Tem dúvida. Então a gente tá... Tem artistas famosos aí. Sim. Tipo, segunda tava com o Lucas Neto. Porra, bicho, eu vi, cara. Como é que foi? Como é que você foi parar lá? Então, ele mandou mensagem assim, uma vez pra mim e tal. Sério? Aí eu falei, caraca, Lucas Neto, como assim? No direct? É, no direct. Reagiu assim. Aí a gente foi mantendo contato. Aí eu... Uma vez ele falou, pô, quando estiver no Rio é que manda mensagem. Aí ele mandou mensagem pra mim. Eu falei, vamos lá então. Vamos, bora marcar esse treino, né? Ele falou, vem aqui na minha casa. Nove da noite. Falei, caraca, nove da noite. Ah, foi na casa dele? É, na casa dele. Onde ele mora? Nem sei, ó. É, ele mora aqui no Rio. Mora aqui no Rio. É, aqui no Rio. Eu mandei, mandei, mandei. Fui lá, aí... Entrei na casa dele, no mansão, na casa dele, lá top. Irado, irado. Aí eu fico... E é legal assim, porque ver esses caras que... que tem muitos seguidores, youtubers famosos, artistas famosos. É muito bom. Isso é uma forma de furar a bolha do jiu-jitsu, né? Sim, sim. Cara, eu vi você treinando com ele, fiquei feliz demais. Vi que ele botou até uma brincadeira lá. Porra, tubarão come foca. É, lá ele... Lá ele, tá dando... Pô, apesadão. Mas assim, o que você tá fazendo, meu amigo, não tem preço. Você treinar com um cara que tem a exposição dele, que é algo assustador no YouTube, o cara é um dos maiores... Sei lá, eu acho que o nego não tem noção do que é ver um cara desse levantar o nome do jiu-jitsu, botar um kimono, e ainda botou o filho dele pra treinar com vocês. Dois aninhos, né? Dois aninhos, ele falou... Ele fala assim, né? Eu me arrependo de não ter começado o jiu-jitsu antes. Muito maneiro. Aí ele falou, por isso que o meu filho tá começando a treinar desde cedo. Então assim, ele já tá com visão de querer investir no filho dele, no esporte, né? Sim, sim. Aí ele falou também que vai investir em algumas coisas pra ajudar o jiu-jitsu também a crescer. Você imagina o seguinte, meu irmão, imagina um cara do tamanho do Lucas Neto resolvendo transmitir uma competição de jiu-jitsu. Pô! Tem noção, bro? Não, aquele... Tamanho da audiência desse cara? Tipo, tem aqui o Ames Cabelinho, já vai fazer um campeonato aqui no Rio, favela. Então esses caras tão entrando aí. Esses caras tão, meu irmão, a comunidade de jiu-jitsu tem que aplaudir, bro. Tem que aproveitar, né? Aproveitar, meu irmão. E como é que você vê essa questão, já que a gente tá falando de exposição, de vencer e dar um show? Porque assim, ó, você é um cara que a gente tava trocando uma ideia que tem noção da necessidade de explorar a sua imagem como lutador. Não apenas ser atleta, mas explorar a sua imagem. Como que você enxerga essa questão de vencer não é apenas vencer, vencer é dar show, vencer é chamar a atenção. Você não tem um estilo Gordon Ryan. Eu duvido que eu vou ver o Diogo xingar alguém. Não, não, não. Não é o teu negócio. Como que você busca fazer com que a sua imagem seja vista, distribuída e conquiste cada vez mais engajamento com as pessoas que te acompanham? Cara, é assim, eu mesmo, né? Tem muita gente que no Instagram é uma coisa, no pessoal é outra, né? É, no pessoal é outra. Então, o que eu sou no Instagram, o que eu mostro é o que eu sou aqui. E essa parada de apenas lutar, mas dá show, eu imagino assim que... Na IBDF, por exemplo, você tá indo pra ganhar. Por que você tá indo pra ganhar? Porque você tá lá gastando o tudo teu. Entendeu? Tu quer ganhar, né? Porque o que eu quero que não... Após você ter ganhado, independente da forma que você ganhou, você consegue trazer retorno. Claro. Através daquilo. Mas, por exemplo, você quer que o atleta dê show, você quer que o atleta... Pô, coloca... Vamos também ajudar o atleta, né? Vamos... Como UFC... Por que o UFC é grande? Porque os caras pagam pro cara dar show. O cara vai lá luta, show, tudinho. Mas você gastando o seu próprio bolso, tudinho, claro que você pode buscar retorno disso, mas é isso, se você perder, como é que você vai conseguir, né? Perfeito. Tipo, luta casada, assim, que o BDStars faz, os outros eventos... O program faz. Que paga bônus. Pô, estão te pagando pra tu dar show, então tu tem que ir lá e dar show. É totalmente diferente, porque é só uma luta casada, vai lá, arrebenta, faz o público levantar. É diferente do evento que você tem que ir com as suas próprias custas. E é diferente, e se você for pra esse evento, der um show e perder, ninguém vai falar de você. Você não vai ter ganho financeiro, não vai ter ganho de exposição, não vai ter ganho nenhum. Nada, é. Mas você vai num BDStars lá, você perde, mas dá um show, a galera fala, caraca, o moleque deu um show, o moleque é... Entendeu? Aí o evento vai te chamar de novo. Sim, concordo com você. E o que você falou dando exemplo do UFC também foi bacana, porque nas lutas no UFC, o cara mesmo perdendo leva a performance da noite, leva a luta da noite. Performance não, costuma levar a luta da noite, tem vários bônus além da vitória. Porque a galera quer entretenimento, a galera quer se divertir. A galera quer se divertir. Como é que vocês têm a cabeça tão aberta pra isso? Você e a galera lá de Manaus, cara, muito mais aberta do que a galera daqui que começou o Jiu-Jitsu. E vejo que vocês exploram muito bem as mídias sociais de vocês, melhor do que a maioria, na minha opinião. Vocês e a galera da IOJ e da Atos. Ah, a gente... Vê... Desde 2017, que a gente veio... Alguém falou pra gente, eu não sei quem falou pra gente, mas a importância da imagem, da mídia, né? Maneiro. Então, quando você vai fazendo, você vai entendendo e vai vendo a necessidade, né? E hoje em dia, assim, eu vejo... Eu acompanho, assim, muito bodybuilder, muito, assim, influencer. E eu falo, cara, esse influencer ganha muito mais que um atleta. Qualquer esporte. Perfeito. Aí eu vejo, assim, outros atletas que também fazem influencer. Eu falo, caraca, esse atleta... Porque hoje a marca, assim, quer o cara que ganha, mas ela quer realmente vender. O cara que seja visto. Então, aí eu... Dentro do jiu-jitsu, provavelmente a gente vê várias histórias, assim, tipo o Ali. O Ali... Acho que nem era campeão mundial ainda. O Mahamed Ali? É, o Mahamed Ali. Nem era campeão mundial ainda, mas o cara vendia. O cara sabia vender, sabia se posicionar. e ganhava mais que um atleta campeão mundial. É isso. Aí outro cara falava o Kina, que é americano. Kina Cornelius? Nunca foi campeão mundial, mas ganhava, assim... Na época, falava que ele ganhava até mais que o Ali, que eles eram a mesma marca, né? Ganhava mais que o Ali. Aí eu falei, por conta de ser americano, mas também o cara vendia, entendeu? Sim. O cara tinha um canal no YouTube grande, o cara... Fora as coisas, queria guardar lapela, então, tipo... Falei, é isso? Tu tem que ser mais do que um atleta, né? Você tem que ser um influenciador. Como assim, igual aquela cooperação Messi-Cristiano Ronaldo, né? Isso. Messi, Copa do Mundo, mais bola de ouro e tal, mas quando fala que Cristiano Ronaldo, mano, é outra parada. É outra parada. É outra parada. Concordo com você. O Messi é um gênio do futebol. O Cristiano Ronaldo... É o que todo mundo quer ser, né? É o que todo mundo quer ser, caralho. Bela definição. Cristiano Ronaldo é o símbolo da obsessão, certo? O cara é um obcecado pelo que ele faz. Tipo, galera, até hoje em dia, Michael Jordan é falado por conta da mesma coisa, né? Obsessão de ganhar e tudo. O Michael Jordan... Você viu o filme lá? Dela de Dance? Três vezes já. Não, agora eu estou falando o do Prime. O das Olimpíadas? Não, não. O qual? O que fala do Air Jordan? Ah, não. O novo agora que saiu. Não, não assisti ainda não. Vou assistir. Veja, meu irmão. Não, eu vejo a galera comentando. Eu assisti o daquele do time dos Estados Unidos. Sim. Que aparece o Kobe Bryant. Tipo, o Kobe Bryant é outro cara assim. Sim. Obsessão de ganhar, foco. Aí eu vejo assim, outros caras do basquete que era da mesma época do Jordan que às vezes passam assim no reel do Instagram e falam a mesma coisa. Se eu fizesse igual o Kobe, eu seria também igual. Sim, entendeu? Sim. Então a obsessão do cara que impactava todo mundo ali. Eu vi o cara falar que o Kobe estava longe de ser dos mais talentosos, mas era um dos mais obcecados. É tipo o Tio Ronaldo. O Tio Ronaldo tem talento, mas a obsessão dele, o que ele coloca como trabalho, ética de trabalho dele, todo mundo assim, caraca, é isso. É, é isso. Exatamente isso. É mais inspirador. É mais inspirador. É. E tipo, hoje em dia a gente vive numa comunidade que a gente quer tudo fácil, né? Sim. Eu quero ser campeão, mas não quer fazer o que o campeão faz. Quero... Então, ver o cara fazendo isso, a gente quer acompanhar, né? Sim. Aí se torna mais inspirador. Sim. E me fala o seguinte, cara, como é que você vê o futuro do jiu-jitsu, meu irmão? Assim, daqui a 10 anos, como que você acha que vai estar tudo isso? Grappling em geral, com, sem kimono, tudo? Cara, eu vejo assim... Eu imagino assim que vai ser igual assim um UFC, certo? Por conta que a galera fala, pô, por que eu vou ficar lutando com 10 caras no mesmo dia? Vou fazer uma luta aqui e ganhar mais do que eu vou ganhar nesse dia, entendeu? Entendi. E a exposição... Tipo assim, um exemplo, o UFC começou agora a fazer esse... Grappling, né? Luta casada. Sim, o UFC invitei. Mas no One, eles já estão fazendo isso no One. Então o cara vai lá, faz uma luta, ganha aquele bônus de 50 mil. Só uma vez, solta um ano, ganha um bônus de 50 mil e fez o... Entendeu? Mas o bônus é o bônus da vitória que você disse? É o da finalização. Ah, fora a bolsa. Tem a bolsa e o bônus é o... Você finalizou, os caras vão te dar 50 mil dólares, que é 250 mil reais hoje. Nem precisa mais lutar o ano todo. Duvido que você vai querer parar em uma luta somada. Não, o cara mais. Mas tipo assim, ouviu? Ah, vou lutar o Mundial da EBDF. Claro, vou ficar pra história ali. Mas o que hoje em dia todo mundo quer é lutar, ganhar dinheiro, viver bem. É isso, Diogo. Quanto menos lutar, mais dinheiro fazer e viver bem. Perfeito, cara. Você pensa em lutar no One? Ah, eu penso sim. Eu... No One, no UFC, que eles estão fazendo agora. No Fraglep, já lutei, mas assim, eu sempre converso com o meu professor, né? E a gente esse ano vai assim... Por isso que eu falei que esse ano eu vou lutar mais no Gui, pra aproveitar esses eventos que estão tendo, né? Sim, sim. Me fala uma coisa, você hoje não tem contrato exclusivo com a Fraglep? Não, eu não tenho contrato exclusivo com a Fraglep, o One, o Biggestar, ninguém não. Mas eu... Ah, não, pode falar. Pode falar. Não, de evento não tem nenhum nome. Mike Musumessi, é esse o nome dele? É o Mike. 66 também, não é? Não, ele luta de 61 lá no One. Você bate 61? Bato também. Pô, uma luta entre vocês não seria irada? Pô, seria, mas aí eu tô esperando também essa oportunidade de lutar com ele, né? Mas eu gostaria assim, de lutar com o Mike. Mas a oportunidade é você que vai dar, você é o campeão do ADCC. mas ele é o campeão do One, né? E lá é a boa pra você. Lutarem e fazerem a grana. seria uma luta muito interessante pro público ver, né? Eu gostaria muito de fazer essa luta porque... Eu conheço o Mike, né? Mais pessoalmente? Eu... Lá na Las Vegas, no ano que o Mike foi campeão mundial, primeira vez, em cima do João, miau, eu era faixa azul, tinha 15 anos na época e ele já era faixa preta campeão mundial. Caraca, seis anos atrás. É, e ele é muito gente boa, assim... Todo mundo fala. Ele fala português é engraçado, né? Mas é... ele parou de lutar agora... Acho que foi por isso que ele deve ter parado de lutar aqui, porque ele falou, pô, vou ganhar 10 mundiales e não vou ganhar o quanto... E 10 medalhas, pô? Não vou ganhar o quanto eu vou ganhar aqui no... No One, não sei que mundo, né? Sim. Eu acho que o mundial, cara, me corrija se eu estiver errado. Pode falar. Ele funciona pra... Pra te dar a notoriedade que a tradição daquela competição dá. Claro. A partir daí... É só recorde, tá? Exatamente. Porque se abriu as portas, a plataforma deles é a plataforma de muita visibilidade pro mundo do jiu-jitsu. Sim, sim. Ganhou a visibilidade, vai à luta, irmão. Não, é... Você tem que fazer a IBGF, porque quem quer que não... Ele vai te ajudar a crescer. A te lançar. A te lançar, você tem que aparecer na IBGF. Mas quando você tem o... Já cria o nome, já, e tem o mundial, então, assim, você acaba lutando menos porque você fala, pô, vou ganhar 10 mundiales e... Pra quê, né? É. Você acha que o seu jogo casa bem com o do Mike, sem que mono? Ah, sim, perfeito. Eu acho que eu tenho um jogo pra ganhar dele, sim. Por quê? Porque... Eu acho, assim, a galera quer trocar jogo com ele, assim, quer trocar tiro com ele, sendo onde ele é mestre, né? Sim. Então, ia jogar... Você diz o scramble ali? Fica ali. É, ficar no scramble dele. E eu ia jogar passando... Ia jogar por cima com ele. Amassando. Amassando ele. Massacrando. Sim. Shark smash. Shark smash. Irado. Ele é muito bom. Irado. É... O que que falta, assim? Quem é o seu empresário hoje? Ainda é o Vitor Doria? Hoje não é mais, né? A gente tá agora com o mestre. Tá. Tivemos, assim, um bom tempo com o Vitor. Sim. Mas as coisas mudaram e tal. O mestre até postou no Instagram, né? E eu respeito a decisão do mestre, certo? Ele é meu professor. Então, eu vou seguir. Mas eu tenho o maior respeito e admiração pelo Vitor. Até liguei pra ele também. Maneiro. Então, assim... Eu falei... Eu não falei, mas eu falei... Pô, eu tenho o maior respeito pro senhor, admiração, independente... Porque um lado... Uma coisa assim, business é business e amizade é amizade, né? Perfeito. Então, eu falei... Mas vamos continuar nos falando, amizade pra sempre. Torço pelo senhor, pelo seu sucesso aí. Que o senhor possa crescer a sua empresa ainda mais, né? Do management. Mas eu vou... A seguir aqui é o meu professor, né? E como que... Vocês já fizeram contato com o ano ou alguma coisa do tipo? Acho que sim. Chatre. Acho que o mestre já... Já sondou. Não com o Chatre, né? Mas com, acho que, o Leozinho que tá... Que tá à frente disso, né? O Leozinho Vieira? É. Na luta de grappling. Ah, ele que tá organizando? Sim. Porra. Brasileiro de frente? Tá aí, já, né? O que que tá faltando, Chatre? Eu não sei. Porra, meu irmão. Vamos aí, marcar aí, Léo. Léo Vieira. Mike Muzumeci contra Baby Shark no One. Você é o primeiro a comprar o pay-per-view pra assistir. Pô, aí, também. Vai ser bom. Aqui no Brasil ainda. Pô, que desgrila, meu irmão. Não, eles fazem assim o One... No Canadá, na Ásia ali. Fizeram nos Estados Unidos agora o do Mike. Que eles não fazem no Brasil também, né? Caraca. Seria bom. Onde tudo começou. Pô, seria bom, né? Baby Shark. Mini Lioto. Já te falaram que você parece com Lioto Machida. Já, desde criança a galera fala tu parece Lioto Machida. Mini Machida versus comedor de pizza. Comedor de pasta. E pasta, exatamente. Pô, cara, seria um lutão, irmão. Você fez a final do ADCC com um dos irmãos Joutolo, não foi? Não, não. Não foi? Foi contra o... Eles são... O TAI foi de 8x8 e o Kade de 7x7. Ah, foi o Mika, porra. Foi o Mika que fez com ele, é. Eu fiz com o Gabriel Souza. Me fala dessa luta, cara. Pô, foi um lutão, né? Eu já tinha lutado com o Gabriel. Já tinha lutado aonde? Em 2017, lá nos Estados Unidos, quando eu estava morando. Ele era marrom, eu era recém em faixa azul, assim. Aí ele me ganhou 3x0. Ah, mas foi um evento... Foi um evento, assim, de faixa aberta. Open belt, né? Foi até quando o Mika explodiu, quando ele finalizou o faixa marrom. Ah, quando ele finalizou. Aí eu lutei contra o Gabriel Souza nesse mesmo evento. Aí ele me ganhou 3x0. Aí... Passou um tempo depois, fez a final agora no ADCC. Aí... Foi bom, né? Aquilo ali foi emocionante. Você tinha combinado com o Mestre, alguma coisa naquela... Não, não, não foi nada combinado. Foi, tipo, assim, na hora mesmo. Chamei ele, vem cá. Aí... Falei da... Falei tudo. Nem lembro o que eu falei, né? Foi, assim, na hora, sabe? Emocionante. Muito legal, cara. Foi. Muito legal. Sua atitude ali foi... Foi, assim... Muito honrosa. Galera, fala assim, duas coisas que mais falei pra falar. O Gordon, né? O que ele fez lá no evento e o meu discurso. O que ele fez no evento? O que você viu ele fazer no evento que você acha interessante? Não o que os outros falaram, mas o que você viu? O Gordon? É. Pô, o cara ganhou categoria. Tirou todo mundo pra nada. Vai lá, ganha do Galvão. Entra daquela forma como ele entrou lá. Todo mundo, mesmo uniforme, ele entrou com o uniforme dele. Puh. Falei, caraca. O cara tá fora do normal. O cara é diferente. O cara é diferente. E, pô, o que ele fez no evento, assim, eu falei, tá certo, mano. Hoje em dia, ninguém pra ele. Você... Não, outra coisa também. E ele também ajudou, assim, a aumentar as bolsas do evento todo, né? Ajudou todo mundo. Sem dúvida. Tirando o aspecto de luta, você vê que ele fez algo no evento ali que você falou, cara, isso é bom de copiar. Tirando o fato de passar o carro em todo mundo. Não, a... Eu acho que, assim, o que ele fez, assim, o que ele vem falando, assim, o trust talk dele, que eu acredito que fez com que o evento, assim, fosse pra outro nível, né? Que, na verdade, o evento, como o Victor falou, até na coisa dele, o evento foi feito pra ele, né? Pro Gordon, né? Pro Gordon Ryan. Sim. Mas o que ele... Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe todo mundo com ele também, né? Sim, sim. É. Quando chove, todo mundo se molha, né? É, foi o que ele fez no evento. O que você faz pra que você consiga levar a comunidade pra cima, Diogo? Na sua opinião hoje, o que você tem feito, além de lutar? Não sei. Mas eu, assim, eu acredito no... Na forma... O que eu posso fazer pra ajudar outras pessoas, né? É ajudar aqui com que o... O meu povo, o povo brasileiro, possa fazer mais no gui, né? Ver a importância que o grapple tá fazendo. Porque a gente, assim, é muito forte no... No jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Isso é de fato. Mas ninguém... O brasileiro não vê a importância que o grapple tá... Tá tomando, assim. Então, fazer com que todos também possam praticar mais grapple. porque no último ano de CC, assim, caraca, dois só ganharam, assim, a categoria. Dois brasileiros, eu e o Kainan. Certo? Certo. Então, isso é uma deficiência que a gente tá tendo aqui no Brasil, né? O Yuri Simões também, né? Não, e três, né? O Yuri que eu absolvo. Desculpa. Isso. Mas fazer também com... Porque é uma outra porta pra galera, né? E que tem muito mais visibilidade lá fora. Tem muito mais visibilidade, isso. Então, talvez o cara só tá lutando kimono, kimono, mas não tá dando certo. Pô, tenta aqui o Nogi. O cara tem... É por isso que os Estados Unidos é grande, assim, porque tem americano que fazia muito kimono, né? Mas chegou... Começou a fazer Nogi, pô. E que não era grande coisa no kimono. E que não era grande coisa no kimono. E hoje em dia tem nome aí, né? Sim. Eu tenho um amigo, Isaac, que ele é australiano, alemão dos Estados Unidos. Ele falou a mesma coisa pra mim. Pô, eu... Treinava, lutava de kimono, não me dava tão bem. E hoje em dia eu consigo fazer mais dinheiro fazendo sem kimono. Ele largou o kimono? Largou o kimono, a gente só vive de Nogi. Ele é até australiano. E quem falou isso pra ele foi o próprio Craig. Craig Jones. É, o Craig. Ele disse... Não, o Craig me falou pra eu fazer mais Nogi que eu ia fazer mais dinheiro. E é isso que eu falei. Tipo, o cara quer viver bem, né? Ele vai onde consegue fazer mais dinheiro pra ele. A gente não te vê mais de kimono esse ano, né? Não, provavelmente numa luta casada, mas esse ano mais é sem kimono mesmo. Entendi. Os treinos sem kimono, cara. Eu lembro que o Mel que falou daquela vez que ele veio aqui que ele tem uma metodologia de treino de kimono. Que é ir fazendo as posições em cadeia. Sim. Ensinou uma raspagem, vai ensinar uma estabilização. Vai construindo, é. Vai construindo. Sem kimono, é a mesmíssima coisa ou tem algumas diferenças? Não, é a mesma coisa também. É. Não muda assim. Porque você tem que ir construindo, né? Fortalecendo ali. Ter a base e depois só ir aumentando. É o que a gente faz tanto no kimono quanto no sem kimono, né? Porque se eu fizer assim, ah, vou te ensinar hoje uma raspagem, amanhã vou te ensinar uma passagem, amanhã vai ter queda. Mas se eu te ensinar assim uma queda, uma passagem e uma finalização, tem uma escadinha, né? Sim. Conectando. Mesma coisa no kimono. Então, a gente vai... Até porque isso facilita o aprendizado da pessoa, né? Perfeito. Então, vai ligando ponto por ponto e quando você vê você tem um sistema ali tudo certinho. Que replica a luta, né? Replica na luta. No meio da raspagem você não... Tem a reação do oponente e você precisa de resposta rápida, né? Rápida, exatamente. E pra isso tem que ter conexão das coisas. No sem kimono, você acha que o cara mais forte leva mais vantagem do que numa competição de kimono? Prepara o físico sem kimono equilibra mais? É, no sem kimono prepara o físico conta muito. Conta muito, né? Porque no kimono você tem como amarrar, tem muita lapela, né? Sim. Forma de amarrar. No sem kimono não tem. Ainda mais quando começa a ficar liso, aí é só prepara o físico mesmo. Mas o Gordon, no caso dele, o que sobressai nele é mais o preparo físico ou a técnica do cara que amostrou? Ah, os dois, né? Os dois, né? O cara... Ele fez uma postagem uma vez, né? Eu não ganho porque eu sou uma falha. Eu ganho porque eu sei mais. E o cara é muito técnico. Até hoje... Até ele é o que mais... Ele e o John Donovan é o que mais vende o institucional no... Big Egy Fenérix. Big Egy Fenérix. Mas também o cara, assim, o cara é... Treina quatro ou três vezes por dia. Caraca. Então o cara tem... O cara é muito técnico. E o cara tem... Colocou um shape de... De fisiculturista no dia do evento lá. Sim. Então vê que o cara... Nossa! Como é que eu vou ganhar desse cara? Entendeu? Entendi. Então hoje em dia, assim... Especialmente no sequimão do preparo a física conta muito, né? A gente vê até nas próprias lutas de MMA, né? É. O cara é mais técnico, mas morreu num gás ali e o outro tá mais condicionado. Já era. Já era. Já cansou numa luta de kimono, o John? Hoje em dia, não. Você tem um gás bom, né, cara? Eu acho que é o que... Tipo, a galera fala... Pô, tu tem muito gás. Claro, eu falo... Tem um gás monstro. Se tu não quer fazer outra coisa, pra ter gás tem que fazer jiu-jitsu, né? Ah, entendi. Tipo, agora... Preparação específica, né? Não, é... Por exemplo, eu faço assim, preparação três vezes na semana, quatro no máximo, e o resto é jiu-jitsu. Ah, você não faz preparação todo dia? Não, todo dia não. Eu faço mais jiu-jitsu mesmo. Sente o seu gás melhorar por isso? Sim. Tipo... É... Tu quer correr? Tu quer ser maratonista? Não, né? Tu quer ter gás de jiu-jitsu? Tem que fazer jiu-jitsu, cara. Boa. Né? Claro, dá uma corridinha ali, mas não vai ser o que vai te dar gás, né? Quem eram os seus ídolos na faixa azul? Que você olhava e falava... Caraca... Não, até hoje são meus ídolos, né? Os irmãos Miao, os Mendes, o Cobrinha, o Lô na época também. Sim. Muito fã dele. E assim, eu gosto de vários caras, né? Eu gosto dos Miao, dos Mendes, e eu pego um pouquinho dali, um pouquinho daqui, vejo, tipo, Marcelinho Garcia também. Eu assisto muito ele. Sinistro. Tererê também. Então, assim, eu gosto, assim, de ver o que eles faziam e copiar, né? Sim. Então, assim, mas eu, se for falar assim, eu gosto muito mais dos Miao. É? Por quê? Porque é aquela coisa da força de vontade dele, de trabalhar e tal, da história de superação deles, né? Sim. Eu fico assim, pô, esse que eu quero. Os caras são bravos. Você é muito... Os caras são bravos demais. Porra, ele fez um post esses dias que eu achei sensacional. Ele num parque lá fora. Ele falou pra... Me finaliza e ganhei 100 dólares. Pô, e os malucos chegavam do nada. Qual é? Quero ganhar. Não, e olha ele assim, né? Claro que eu vou te finalizar, né? Franguinho. Os caras eram muito doidos, não sabiam quem era, viam um japinha... Viam um japinha fraquinho. Magrinho. Iam pra dentro, meu irmão. Teve um que ficou até puto da vida, que foi o que foi estrangulado lá. Sim. Com dois japinhas. Esse tipo de iniciativa, cara, é um tipo de post que todo mundo vai compartilhar. Não, com certeza. Até quem não gosta de jiu-jitsu. Não, e até, tipo, é uma outra forma, assim, de expandir mais o jiu-jitsu também, né? Porra, achei sensacional. Porque como o jiu-jitsu cresceu, assim, de uma forma que foi que o Hélio, né? Ganhava dos caras. Sim. Como assim? Pequeno, fraquinho. É. Mesma coisa, os miaus. O miau ali no parque, nada pra fazer. Como é que eu vou bater nesse japinha aqui? Acaba apanhando. Sem tomar um soco. É, e como assim? Aí vai lá e começa a fazer jiu-jitsu. É. Eu achei... Irado, né? Fantástico, meu irmão. E hoje, já que os seus ídolos, como você citou hoje, não estão mais no circuito, quem são os caras que te inspiram hoje? Hoje em dia... Não, agora... Não sei, agora são todos meus adversários, né? Então tá bom, não precisa falar. O Mika, pô. O Mika, pô, o Mika é fora do normal, né? Por quê? Cara, não sei. Tipo assim... É o Messi, né? Eu falo assim, não tem como explicar, entendeu? E a gente... A gente comenta assim com outras pessoas, não, o Diogo, assim, é mais estratégico, mas o Fabrício também é mais rápido. Mas o Mika, não tem como lutar com o Mika. É tudo imprevisível. É. A galera fala assim, mas é verdade mesmo. Sim. Tipo, o Mika perdeu o BDStase ali, o Andrew, mas... Logo no começo ali, parecia uma metralhadora. Era braço, triângulo, kimura, homoplata, aí voltava, falei, caraca, mano. Sinistro, né? Sinistro. E ele era o menor da chave, né? É, era o menor da chave. Caraca. Chegou logo na late, né? Aí deu aquele problema com o Kainan lá, infelizmente. Aí voltou com o Andrew, aí... Caraca, mano. Aquilo foi... Da hora. Vocês nunca lutaram, Diogo? Quem? Eu e o Mika? Não, não. Nem dá pra lutar com o Mika. Nem quero lutar com ele. Não dá pra lutar com o Mika? Não dá, não. Bicho, é... É embaçado? É embaçado. Muito sinistro, Mika. Você acha que seria uma luta do Mika e do... Nícolas Meregali? Seria uma boa luta, né? Nícolas tem vantagem, assim, de peso. Tamanho, né? Tamanho e tal, mas eu... Acredito também no Mika que o Mika possa ganhar também essa luta. E por que você acredita que o Meregali se recusa a lutar com ele? Não sei. Tipo, o Mika ganhar dele e a galera vai estar nele, né? E se ele ganhar do Mika também, tipo... É obrigação. É obrigação. O Mika é mais pesado, né? É o que mais tá falando da luta e tal. O Mika não tem obrigação nenhuma. Mas se o Mika ganhar também... É. Vai desmontar a narrativa dele toda. Vai desmontar, é. Porque o cara é muito menor, meu irmão. Sim. Não, ele é... O Mika é muito longo, né? O Mika é muito menor. Não, mas também o Meregali é grande, mais pesado e também é longo, né? Longo, exatamente. Não, é... Não pode perder, pela lógica. Pela lógica não tem como perder, né? Não tem como perder. Mas seria bom uma luta dessa. Seria sensacional, irmão. É por isso que seria sensacional, né? Davi Golias, cara. É isso mesmo. Davi Golias. O mestre... O que você acha que tem de diferente na cabeça do Melk que ele passou pra vocês e vocês? Do nada chegaram onde estão hoje, cara. Porque assim, deixa eu explicar a minha pergunta. Aham. O Melk nunca foi falado enquanto competidor. Ponto final. Ninguém o conhecia. Sim. E aí, de repente, aparecem vocês fazendo um baita barulho. Um campeão do ADCC, o outro fenômeno de kimono. Porra, tem lá o Hokage, que também é um monstro. Sim. E é o que você falou com a constância de vocês. Daqui a pouco, todos vão estar num patamar absurdo. Como já estão. Sim. Alguma coisa tem aí no Melk, irmão? O que é, do seu ponto de vista? Então, eu vou começar pela história que eu sei do mestre, né? Tá. Então, o mestre é investigador da polícia. Sim. Né? Então, o mestre sempre foi um cara assim que buscou ser o melhor em tudo que faz. Né? Então, ele falou, ah, eu não posso mais ser competidor. Então, eu vou ser o melhor treinador que tem. Então, eu vou estudar, vou buscar informações de outros esportes. Porque a gente tem vários relatos, também, assim, de outros esportes, que treinadores que nem foram como competidor ou jogador, essas coisas, mas como técnico, é absurdo. Sim. Então, o que ele trouxe pro jiu-jitsu é isso. Então, ele estuda muito, ele pesquisa muito, ele traz muita informação nova pra gente. E ele vai trabalhando com a gente. Então, a busca dele de melhorar, de ser o melhor, é o que fez com que a gente chegasse até hoje, né? E o sistema é bruto? E o sistema é... E ainda bem, a disciplina militar. Junto. Eu fiz uma pergunta pra ele aqui, que foi... Cara, você acha que você conseguiria treinar e fazer um faixa preta que nem você fez os garotos? Só que esse cara já chegando lá, roxa, marrom, ele falou, é bem mais difícil. Porque muita gente aprende a treinar de uma forma. E o método dele treinar é o método dele, né? É. E fica difícil, né? Então, o mestre mesmo fala, ele prefere pegar uma criança e trabalhar nela do que pegar já um... Por exemplo, um faixa preta já, que já viu de outra metodologia. E até ele entender como o mestre trabalha, fica muito conflito na cabeça dele, né? É. E às vezes ele não quer aceitar, às vezes ele aceita, aí acaba não do certo, infelizmente. Tem um guri lá, um galvãozinho lá, que é brabo, né? O Daniel? 221. 221. 221. 221, né? Quem de cara com o moleque mesmo. Não, o moleque, assim... Ele chegou agora, o mestre pegou ele, né? E o moleque, assim... Ele e o Marretinha, né? Tem o Marreta. Tem o Marreta, é verdade, brother. São os dois da mesma equipe aqui do Rio mesmo. Então, a gente tá lá em São Paulo agora, morando. E são, assim, promessa, né? Promessa. É, promessa já da escola. Amor, lutam igual adulto, cara. Sim, não, essa geração, assim, atrás da gente agora... Nossa, os moleques já vêm sendo preparados, igual no esporte olímpico, né? Os molequezinhos já vêm desde criança, já... Faz preparaçãozinha também ou não precisa? Eles já fazem, já, preparação e tal. Tá de sacanagem. Gurizinho. Façam dia na academia os moleques. Caralho. Treinando, fazendo preparação e tal. Então, assim, eles vão chegar dando trabalho. Você veio fazer o que aqui no Rio, Tiago? Ah, eu vim acompanhar o grande lã do Rio, né? Aí, com os amigos. Que eu cheguei do Mundial. Aí, eu passei a semana resolvendo, assim, questão de saúde, né? Que eu tô precisando. Aí, vim aqui no Rio também, curtindo. Porque eu nunca vim aqui passear realmente no Rio. Ah, tu veio passear, brother. Vim passear. Que maneiro. Pra mim, você tinha vindo fazer seminário, alguma coisa do tipo. Não, aí, eu tô fazendo agora, né? Quinto, né? Eu falei, pô, vou aproveitar também pra fazer seminário e tudo aí. Mas aí, eu... Eu ia embora num domingo. Aí, depois, eu falei, não, vou ficar até quarta. Aí, apareceu o podcast hoje. Aí, eu falei, ah, vou ficar a semana toda logo aí. Vai embora o quê? Domingo agora? Domingo. É que eu vou ficar com o meu... Puts, tu ir embora ontem, né? Vou ficar com o meu amigo aí, o Nicolas, né? Que ele tá ali. Que ele vai lutar domingo. Sim. O Rio Open. Vou ficar aí. Ele também tá me ajudando bastante. A gente tá... Ele tem uma academia na França, né? Sim. Tem mais de 2.500 alunos lá. Tá, porra. Além disso, mora no Brasil só aqui, de boa, administrando, curtindo o Rio. O francês veio pro Rio e resolveu não voltar mais. Não voltar mais. Ele fala francês, português, inglês, espanhol. Tá, porra. E ele também vai trazer ele aqui no podcast. Ele já participou de seis edições da DCC. Que maneiro. Então, ele é bem veterano na DCC. Na época dele, ele era o melhor europeu que competia também. Maneiro. E hoje em dia, sim, o cara vive uma vida, assim, muito boa aqui no Rio, né? Cadê? Ele tava ali, sumiu, porra. Ele tá ali, deitado ali. Ah, tá ali. E o cara tá deitado? Aqui. Ele é aluno do pequeno, né? Ele é aluno do pequeno, do mais pequeno. Pode escrever. Eu não conheci o mais pequeno, mas ele me fala bastante. Você não conhece ele ainda? Não, ainda não. Mas ele vai me levar lá pra conhecer. Fale a pena, meu irmão. Sim. Todo mundo fala que ele é bravo. A guilhotina mais sinistra da época em que ele era atleta ativo. Galera, fala mesmo. Você não chegou a ver nada sobre o Marquer, não, né? Marquer, não, não. Era um monstro de plástico gigante que lutava MMA. Não, acho que é bem antigo, né? Bizarro. O Marquer foi testar a guilhotina dele e falou que nunca... Nunca sentiu tanta pressão. Vou pesquisar. Se o Marquer... Marquer. Bota lá. Pequeno da guilhotina e Marquer. Foi numa edição do ADCC lá em Abu Dhabi, nas primeiras. Nas primeiras, cara. Ele pediu pro pequeno ensinar ele. O Alexandre Pequeno é animal. Aí ele falou que o pequeno te pegaria se treinasse hoje, né? É, ele falou. Eu falei, vamos apostar então. Não, acho que não. Tá nem mais na época. Mas é um cara que tem a agregar. Sim, não, é... Eu, assim... Antigamente, né? Eu... Quando eu via, assim, um cara de nome, assim, eu queria treinar duro com ele, né? É, imagina. Mas hoje em dia, assim, eu falo, pô, eu tô perdendo a oportunidade de aprender com o cara, né? Porra, mano. Então, toda vez que eu vou lá em Manaus, eu treino com o Gabriel Moraes. É o Pugui, né? Na época. Ele, tipo, subiu da... Na época que podia, da azul pra preta. Fui campeão mundial. Aí, na preta, né? Aí, em 2013, ele foi campeão mundial na BDF, né? Em cima do Arefarias. Sim. Aí, quando eu estava com ele, eu queria matar aquele, né? Ia pra dentro. É. Ia pro conféria. Aí, hoje em dia, eu falo, pô... E ele também já chegou na idade e tal. Já dá mais aula. Eu falei, pô, eu vou... Tem que aproveitar a oportunidade do conhecimento. Porque ele não tem, assim... É muito duro e tal, mas... Não tem mais aquela, assim, como o mais novo, quando tinha, né? Mas aí, tipo, conhecimento o cara guarda pra sempre, né? Então, assim, eu... Quando eu vou treinar com ele, eu já treino, assim... Claro que é forte, mas é, assim, mais pra aprender mesmo, pra sentir e tal. Aí, ele me dá muito, assim, feedback. Muito assim, pô, faz isso e tal. Pegar detalhes diferentes, assim, eu falo, caraca, mano. Maneiro. Muito da hora. É, cara, é... Isso é... Isso é maturidade, porra. É... É como se você batesse palma. Porra, finalizei o mestre. Você fala, caralho, cara, tem o mestre, irmão. Você tá comemorando isso. Não dá. Mas é engraçado que com o tempo você... Exato. Em algumas situações vai te forçar, mas com o tempo mesmo você vai amadurecendo. É, então, essa parada de algumas situações vão te forçar é o processo. É o processo, é. Você tem que passar por ele. Tem que passar. Tem que errar. Tem que errar. Você não vai... Se você aprender com o erro do outro, ótimo. Mas na maioria das vezes a gente tem que errar. A gente tem que errar pra aprender. Sentir a porrada. Caraca. Doeu, que merda. Você vai na academia do cara, dá um amasso nele, nunca mais é bem-vindo lá e fala, perdi a oportunidade. Pois é, né? É. Não, mas nesse caso aí eu... Sempre quando eu vou visitar um local que eu não conheço, aí eu treino forte com todo mundo, mas com respeito. Isso. Você tá mantendo o seu respeito. É, eu mantenho o meu respeito. Aí depois que já conhece todo mundo, aí é tranquilo. Maneiro, cara. Vocês treinaram com o Cauã Raymond aqui, né? Treinamos com o Cauã Raymond aqui, né? O cara é duro. É, bravo ele. Depois tu entende a história dele, né? Tipo assim, ele era atleta até os 20 anos de idade. Aí depois ele seguiu a carreira de... De artista. De artista. Mas ele era atleta mesmo. Então o cara... Era atleta mesmo. Atleta mesmo. Treinava. Competia, tudo. Que maneiro, bravo. Ele contando. Aí depois ele virou artista, né? Seguiu o sonho dele. Aí na pandemia, cinco anos atrás, que ele começou a voltar a treinar. Aí eu... Eu não sei se foi você ou o Mica que falaram, pô, o cara é duro mesmo. Não, o cara é duro. Só que a galera assim, confundiu muito assim, o cara é duro, tá? O cara tem 40 anos. Mas não é como... Não é como atleta. Não tem como comparar com um profissional da área. É igual como eu for na área dele, eu não tenho como. Joguei na novela das nove. É. Mas aí, tipo, cada um no seu quadrado, né? O cara é bom no ramo dele e no meu... Claro que você faz um treino assim, mais... Solto. Soltinho, florzinho e acaba só no treino duro que fica até legal, né? Maneiro, cara. Porra, é maneiro você ter essa consciência. Sim. Porque a galera... Hoje eu acho que menos. Antigamente no jiu-jitsu era osso mesmo. Tinha mais, né? E vocês em Manaus também eram assim. Porque o mestre falou, meu irmão, chegava lá pra treinar com os moleques era competição. Porque vocês não viam quase ninguém de fora, né? Então, esses caras iam embora mostrar serviço. E a porrada comia. Porrada comia, é. Como eu falei, né? Tinha moleque e tal, quer bater, mas depois você vai vendo... Pô, às vezes a gente pede oportunidades que a gente nem sabia. É. Né? É. Você pretende ter sua própria academia de jiu-jitsu daqui a alguns anos, o Diogo? Eu pretendo sim, mas levando o nome do mestre, né? Maneiro. Sim. Ele fala a mesma coisa e tal, mas... Mas quer passar o conhecimento. É. Eu tenho minha própria academia, mas com o nome dele, né? É. Porra, exemplo do seu amigo. Você ter umas academias que você ganha o royalty dela só pra levar o teu nome, meu irmão. É um sonho grande. Sim. Mas aí eu... Uma academia com 3 mil alunos. Porra. Todos eles com um tubarão lá. É, seria bom. Mas aí, como o mestre agora... Eu acredito assim que o mestre tá numa vida de coach, mas ao mesmo tempo ele tá dando um passo à frente assim como virar um empresário, né? Então, daqui a um tempo a gente que vai assumir as aulas, tudo, competição, e ele vai tá só ali administrando a empresa, né? Porque hoje em dia a gente é uma empresa, na verdade. Sim. Mas um dia, assim, vai chegar a minha hora também de eu abrir minha... De eu escolher onde eu quero morar e ter minha própria academia, mas levando o nome dele, né? Vocês hoje moram em... Você hoje mora em Manaus ou Jundiaí? Eu tô morando em Jundiaí agora. Cidade boa, né? Boa, boa. Ah, não conheci tudo, mas tô conhecendo. Tô mais viajando que morando lá. Eu morei lá. Tu falou, né? Irado. Irado, irado. Não, a cidade tá crescendo muito também. É. Eu ia muito pra um lugar lá chamado Serra do Japi. Ah, a galera... Pra falar o Serra do Japi. Dá uma relaxada. Sim. É bom. Agora que eu tô de CNH, agora eu posso ir lá. É, mas tá motorizado? Tá motorizado? Tá motorizado. Brabo! E aí, tá curtindo o motor? Tá curtindo? Tá, tá bom. Eu peguei agora, né? Mas aí eu tô viajando direto e tal. Mas aí eu não parei ainda. Gosta de dirigir, Diogão? Oi? Eu dirijo na época lá nos Estados Unidos. O mestre deixava de pegar o carro pra jogar o lixo, né? Mas agora a gente tá... Tem que praticar, né? Sim, sim, sim. Tá aprendendo. Seus pais moram em Manaus ainda? Meus pais moram em Manaus. Mas aí futuramente eu vou trazer eles pra São Paulo pra morar aqui comigo. Boa! É, porque minha mãe ia faltar três anos pra ela se aposentar, né? Meu pai também. Aí eu vou... Daqui uns cinco anos eu vou estar muito estabilizado em São Paulo e vou trazer eles pra morar comigo. Porque Manaus tá muito perigoso, né? E... Tá muito perigoso? É, sim. Caramba, é violento. Violento demais. Aí em Jundiaí, até agora eu não vi nada assim. Não, lá é tranquilo. É absurdo, tranquilo. Então eu vou trazer paz pra eles, né? Olha, eu sempre... Eu sou muito fã de Niterói, que é onde eu moro. Niterói, né? Mas em termos de segurança, Niterói é um lixo perto de Jundiaí. Sério? Não tem comparação. Não há comparação. Não, todo mundo fala assim, Jundiaí é uma cidade muito boa mesmo. Eu curti o fato de sair pra trabalhar tranquilo, voltar tranquilo e saber que minha esposa e meu filho estariam bem. É, eu tipo ando com meu celular, na rua, assim, em fone e tal. Então... Exato. Andava de vidro aberto. Aqui eu não ando de vidro aberto, nem fudendo. Aqui é só andar de carro blindado. Porra! Nem pode, né? Doideira. Não, e pior que é uma cidade, o rio assim... Lindo mesmo. Pô, top, tem tudo. Pô, é mesmo. Esses dias eu tava lá no Pão de Açúcar e você vê o avião passar pertinho de você e fazer aquele pouso no Santos Dumont. Aquilo é surreal. Top. Que legal. Pô, eu queria um Pão de Açúcar. É, vai lá, brother. Não, mas aí eu vim pra cá e começou o tempo de chuva aí. Eu falei, eu tenho que ir embora pra voltar. Tá chovendo? Não, é. Fica tudo nublado, né? Tá nublado? É. Pô, mas amanhã deve fazer um sol. Tomara, né? Leva ele lá, brother. Esse aqui é índio, ele? Ah! Porra, irado, irmão. Vai fazer a trilha. Um francês vai mostrar... Um francês vai apresentar o Rio de Janeiro ou o cara de Manaus. Porra, gringo. Quem é o gringo, afinal? É ele ou é você, pô? Nem sabe o que é. Cara, vai, brother, vai. Não, é outra parada. Ele falou aí, que é legal de falar, é... Pô, a gente não viajou... Já viajei muito, mas não aproveitei nada. Porque tava trabalhando. Pô, compete e volta. Compete e volta. Só conhece... Tipo, só conhece o aeroporto, hotel, ginásio e volta. Caraca. Aí, agora eu tô mudando, né? Assim, eu tô... Pô, eu tô... Se dando o direito. É, me dando o direito. Não, eu quero... Vou pro local, vou competir. Quero uns dias pra passear, dar seminário, conhecer a cidade. Que é conhecimento, né? É vida, né, brother? Vida, é. Também você vota melhor. Tipo, eu tô aqui no Rio. Nossa, tipo assim... Cara, sabe quando você dá aquela relaxada na mente? É bom, né, cara? Conhecendo assim, conhecendo assim. Tipo, fui na lagoa andar de bicicleta e tal. Vem assim, subindo. Falei, cara, que cê da hora. Cidade bonita demais, né, cara? Pô, demais, cara. Demais. Ó, pede pra ele te levar na trilha da Pedra Bonita. Pô, ele é... É por quê? Por causa do tempo nublado aí, né? Ah, mas até domingo vai vir um sol, brother. Ah, tem que ser, né? Não, domingo ele vai dar show. Show? Como assim? Vai competir. Ah, no Rio Open. Rio Open. Meu aluno, ele. Irado, irado, irado. Mas, pô, cara, até lá, até lá, você vai de uma trilha. Não, a mãe a gente vai fazer, sábado também, aí domingo ele vai competir, aí vou voltar pra Jundiaí, à noite, que dia 1º de julho tem uma superluta agora na Itália. Você vai fazer? É, vou fazer uma superluta lá. Kimono ou sem? É, sem kimono. Aí o Fabrício vai lutar um GP lá. Aí depois vai ter um camp com o Roger Greci. Puts, Greci. Mestre Dorão? Eu tô ligado, eu vi. Vai ser bom esse QP. Caralho, Roger Greci, irmão. O homem. O cara. Entrevistei a mãe dele ontem. Ah, eu vi no story. Ele, ele e o Greci, né? É. Roger é diferente. Sou fã incondicional. Todo mundo fala, né? É. Cara, o jogo da época que o Roger lutava era muito diferente do que... De hoje em dia, né? Sim, sim, sim. Hoje tem muito ataque de perna. Isso mudou o jogo como um todo, né? Sim, ataque de perna. A galera passa mais alto agora. Sim. É. Tipo agora, assim, antigamente teve o hype do berimbolo. Hoje em dia quase ninguém mais faz berimbolo. É. Por que você acha que já aprenderam a defender? É, sim. Você vê uma parada nova, todo mundo começa a fazer. Aí você vai... Tipo lapela. Aí veio lapela. Aí todo mundo começou a aprender a defender lapela e já mudou tudo, né? Sim. Me fala uma coisa. Você me falou aqui que com o passar do tempo na luta de grappling, sem kimono, fica mais difícil finalizar porque vai ficando escorregadio. Mas ainda assim é mais fácil surgir uma finalização na luta de grappling do que no de kimono ou não? Sim, sim, sim. É. Eu acredito assim. Por quê? Porque no kimono você fica amarrando ali e tal. E também a regra faz com que você não busque a finalização, né? Sim. E no se kimono, quem que era que não, tem muita luta assim. É. É difícil fazer ponto. É difícil fazer ponto. Então você tem que dar muita combatividade. Isso quem que era que não vai... Abrindo brecha. Vai vir no brecha pra que você chegue na finalização. Sim. E o ataque de pé, meu irmão? O que você acha? Você gosta? Eu não faço muito, não sou especialista, mas eu sei fazer. Eu também ia aprender pra defender. Mas eu prefiro, como eu falei, ficar por cima. Fazer um jogo mais sólido, né? Passar, montar, finalizar. É bem simples, mas bem eficiente. Me amarro nesse jogo. Tipo, a galera da antiga, Paulo Filho, fazia muito esse jogo. É. Bem simples, sólido. Dá certo. Já treinou judô depois de virar preta de jiu-jitsu, Diogo? Nunca mais. Não, eu dou só uns treinos assim, quando tem... Solto. É, solto. Foi no Flamengo, né, agora. Porra, e aí? Dá um treino que o... Conhece o Deberto, o Eduardo? Não. O advogado? Não. O único cara que consegue fazer com que todo mundo do jiu-jitsu se reúna, assim. É mesmo? Tipo, na casa dele vai Drinhardt, Melk, Almeida. Vai, todas as academias ficam lá na casa dele. Que maneiro. Aí ele leva todo mundo pra comer e tal. Vamos no Flamengo, vai todo mundo. E é bacana, né? Aí a gente foi lá no Flamengo, aí tem uns competidores que estavam indo também, o competir seletivo olímpico, né? Aí também é legal essa troca de informação que a gente tem, né? Mas chegou a dar um treininho lá de queda e tudo? Treinei, treinei. A gente fez um... Fizemos um treino no chão, né? Aí depois teve treino em cima. O treino no chão foi jiu-jitsu ou foi neu-asa? Jiu-jitsu. É neu-asa, né? É diferente. Mas foi na regra do judô? Foi na regra do judô ou não? Não, é cada um na sua regra, né? Aí você vai treinando com o judoca, né? Aí ele quer ficar de peito pra baixo, né? Por conta da regra, né? Aí você vai estrangular. Vai estrangular. Aí valeu? O quê? Não, continua, né? É normal, só neu-asa. Aí depois foi a vez dele bater na gente, né? Botar em pé. Pô. E aí, voou muito? Voei muito. Fabrício fica me zoando. Pô, o Diogo caiu muito feio lá. Aí eu falei, pô, mas eu vou fazer o quê, mano? É ruim de trocar em pé com os caras, né? Pô, é. Eu não entendo, parece que quando eu treino com os doca, mano, parece que o cara consegue me tirar assim do chão fácil. Eu falei assim, como ele faz isso? Mas tu acha que é força ou é técnica mesmo? É técnica mesmo. É porque eles trabalham muito com o kusushi, né? Que é desequilíbrio, então... Quando eu treinava judô também, era primeiro você faz o kusushi pra entrar queda, né? Desequilibra pra depois entrar queda. E eles fazem muito esse trabalho, né? Tomou quantas quedinhas lá? Ué, nem sei. Tem nem conta, né? Tem nem conta. O que é mais difícil treinar judô ou rest, hein? Eu prefiro treinar o rest. Então é mais fácil treinar o rest. É, mais fácil. Mas judô é muito bom, assim. É porque eu luto kimono, né? Sim. Mas, tipo, eu falo, o que eu quero que não reste e o judô, eles, combinando, eles me ajudam muito. Tipo, eu vou treinar, vou lutar kimono. Enquanto não tem pegada, é o rest. Olha, enquanto não tem pegada, é o rest. Quando faz pegada, ajudou. Perfeito. Aí. Perfeito. Perfeito. O Leandro Lowe, que você era fã, dava muito double leg, né? Boa. Aquela queda dele, duas mãos na gola. O cara trouxe a embrulha aqui, né? Sim. Fazendo embrulhada aqui e já era. Já era. Ele tinha braço longo também, então ele conseguia buscar lá. Pô, em geral, entrava naquela porra e caia mesmo. Não, mas aí depois você vai estudando, vai entender. Ah, entendi como ele fazia. Ele ficava aqui, tipo, uma gola aqui, ó, aqui. Aí ficava uma por baixo, uma por cima do cara. Quando o cara vem com as duas por cima, era o momento dele trazer. Ah, você ficou analisando. É, a gente ficou estudando a queda dele, tal. Ele fazia essa pegada assim, trocada, uma por cima, por baixo? É, ficava aqui, ó. Mas quando o cara fazia, ele só esperava o cara ter as duas pegadas por cima do braço dele. Entendi. Aí quando ele conseguia abrir, trazer o cara. Trazia o cara e queda. É, não tem esprol certo. Se o cara tiver braço longo e força, né, meu irmão? Já era. Segura na calça. E ele ficava só, fingia que tava cansado, né? Sim. Do nada, buh. Foi proibido no judô. Pois é, né? Porque também os caras estavam fazendo muito mais era o wrestling do que... Mais o wrestling do que o judô. Que é fácil, né? Com calça, meu irmão. O cara forte daquele, se chegou ali, já era. Já era, né? Aí, aí, pois é, eu gosto mais de... Se for pra escolher um dos dois, eu prefiro treinar o wrestling. Sim, sim. Eu também acho mais maneiro, mais dinâmico. Isso, é mais dinâmico. No judô, assim, tu vai treinar. Até nas competições, aí, muita regrinha, né? Pô, acaba se tornando chata a coisa, né? Sim, sim. Você tem chance da gente ver o Diogo daqui a pouco indo pros Estados Unidos definitivamente? Ou isso não é uma coisa que tá nos seus planos? Ah, então eu pretendo, sim, ficar um tempo nos Estados Unidos. Ah, você prefere passar um tempo lá? Prefiro, prefiro, assim. É, porque lá, hoje em dia, assim, é o que a gente... Claro que aqui no Brasil você consegue viver, consegue montar uma carreira, mas no momento atual, pra montar uma carreira é melhor você estar nos Estados Unidos devido às oportunidades que tem lá, né? Sim. E a moeda também, né? A moeda também, e também acesso, o que os Estados Unidos também te dão é acesso às coisas, né? Então, tipo, você pode ter uma casa lá, pode ter um andar de carrão, pode ter iPhone todo ano, ter as coisas, porque o país te dá isso, né? Acesso a tudo. E aqui no Brasil, infelizmente, pô, ter um iPhone, cara, três vezes o valor, duas vezes o valor. Ganhando em real é foda. Ganhando é muito difícil, né? É. Então, mas pra montar, de carreira, assim que eu falo, é lá. Porque, por exemplo, assim, ó, em questão de competição, IBDGF, todo fim de semana até o final tem um Open da IBDGF. No Brasil, a cada um mês tem um Open. Agora que eles estão aumentando mais Open, por conta das pandemias já passaram, eles estão fazendo mais Open aqui no Brasil, começaram. Mas nos Estados Unidos, todo fim de semana tem um Open. Pagando. Não, não, mas pra você competir. Então, você pode, assim, usar essas competições alvo, assim, pra ganhar muita experiência. Também tem muita competição no Gui, tem muita competição valendo dinheiro, tem... Tem outra casada, tem tudo. Tem tudo. Aqui no Brasil, vai acontecendo, né? Mas muito pouco, muito devagar. E também é oportunidade de fazer dinheiro lá, né? Um dos motivos da gente vir pra São Paulo é... Porque lá em Manaus a gente não conseguia, assim, também. Ganhava só o salário. Em São Paulo é onde tudo acontece. Em São Paulo é onde tudo acontece. Financiamente. A gente consegue dar mais aula particular, dar mais seminários, porque a gente já tá aqui, então consegue fazer renda, né? E nos Estados Unidos, mais ainda. Mais ainda. Porque lá o povo, assim, ele consome muito, então, pô, fica muito fácil. Tem mais dinheiro na rua, tem mais dinheiro sendo usado. Mais dinheiro sendo usado, então... É. Interessante. E aí você pensa em fazer, por exemplo, seis meses lá, seis meses aqui, ou ficar lá e... Então, agora, eu primeiro quero me estabilizar em São Paulo, é... Daqui por um... Mais de cinco anos eu vou ter vinte e seis. Depois ir para os Estados Unidos, ficar lá mais seis anos e... E depois disso vai ser o tempo, assim, que eu vou reduzir minha carreira. Não vou dizer que eu vou me aposentar, mas, tipo assim, em termos de competição eu vou muito menos e começar, assim, a... Começar a desenvolver outra área da minha vida, né? E... E daí eu vou escolher onde eu vou querer morar. Posso morar lá, posso querer morar aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia eu posso fazer isso, né? E... E é isso. Maneiro, maneiro demais, cara. É... Hoje, Diogo... Quem... É... Não, você não... Fala aí, fala aí. Eu ia tentar te dar um balão, mas... Fala aí, fala aí. Você falou, não vou falar porque são meus adversários. Fala aí, fala aí, fala aí. Pode falar. Quem são os melhores hoje? Você já falou do Mika, mas... Aham. Como você falou... Fala de alguém que não seja da sua categoria, alguém que você veja, assim, que são os caras que você fala assim, cara... Mika, você já falou um. Me fala mais três nomes que... Mais três nomes, sim. É. Vou falar, assim, em relação a tudo, né? Tá, tudo. Tem Mika, né? Mika já foi um. Eu vou falar várias, assim, não tem muito tempo, porque... Sem ordem de grandeza. É, assim, ó. Tem... Tem Mika hoje, tem o Tainan, na carreira que ele tá construindo. Tem Cainan, tô bem. Vitor Hugo, né? Tem o Eric, sabe? Tem... Tô falando só dos pesados, né? É. Mas são esses, assim, que... Que são os caras. Dos pesados, assim, que tô mais levando o nome dos vistos pra cima. Sim. Tem... Aí nos leve, assim, tem eu, né? Com certeza. Bravo. Aí tem agora o... Tem o Meirã, tô bem. Tem o Pato. Tem o Fabrício, né? Tem... Assim, acho que esses que são... Sim. Que tem mais nome hoje em dia, que tô levando o jiu-jitsu, né? Sim. E desses aí, qual venceria o Gordon, na sua opinião? Dos pesados? É. Eu não sei. Eu acredito que o Kainan, ele tem grande chance, porque ele faz os dois. Verdade. Né? O Kainan, assim... Eu acredito também no Mika, que ele possa... Mas que ele ganhe mais tamanho também, né? Sim. Mas agora o Gordon tá magrinho, né? Porque ele fez cirurgia. Deu uma modificada aí, irmão. Pois é, no Nogi, assim, esses dois... Tem o preguiça também, né? Mas eu... É. Que ele parou de competir com o Kimono, mas tem o preguiça também. Sim. Que agora é um cara que tá investindo direto, sem Kimono. É, né? Porque ele pretende ir pro MMA, né? Ele falou e tal. Bora ver como é que vai ficar ele. Sim, MMA é outro bicho. Sim. Um soco na cara muda tudo. Não, um soco na cara muda tudo mesmo. Tomou um soco... Porra... Tá maluco. Tá maluco. Faz guarda. Faz guarda, né? Tudo rodando, refletor. Não, é tipo... Foi a luta agora do Charles, né? Sim. Aí, tipo, ele vinha que ficou numa poção de tartaruga ali. Por exemplo, se não fosse um jiu-jitsu, você ia fazer... Se tu te segurar, você ia pras costas, né? Sim. Aí ele... Largou o braço, irmão. Muda tudo, bro. Faz guardinha, dela rir, vai... Não dá, não. Bem! Acordou já no... Não, eu vejo assim, o pessoal do jiu-jitsu que migrou pra mim é tipo... Muda totalmente o jogo, né? Muda totalmente. Alguns ficam viciados no strike e nem usam mais o jiu-jitsu. É. Vários. Tem vários, tem vários. José Aldo, cara. José Aldo. José Aldo veio do jiu-jitsu, inteiramente. Eu tive a oportunidade de conversar com o Demia sobre isso. Ele falou, pô, depois que eu tentei mudar meu jogo... Isso foi foda. Deu ruim, aí eu voltei pra onde eu... Exato. Na minha origem, né? Demia foi um case. Sim. Ele chegou lá finalizando todo mundo, tirando o Tchelsonen pra nada, sem dar um soco. Aí depois foi querer mudar. Foi querer mudar. Mas é porque, eu acredito assim, ele quis mudar porque... Caso de entretenimento, né? Sim. A galera quer entretenimento. Exato. E onde tem entretenimento, tem dinheiro, né? Exato. Então, aí ele quis voltar, só que não deu certo. Exatamente. Vocês treinaram, na verdade, naquele camp pro ADCC, vocês treinaram bastante, né? Então, a gente foi lutar um evento Polares, né? Aí o... Ele também, o EME lutar também. Aí ele chegou lá com a gente e... Passou uma semana treinando. Aí depois no ADCC também, na semana do ADCC lá, eles ficamos no mesmo local treinando. Assim, o cara é surreal mesmo. Surreal. O cara é muito técnico também, assim, muito... E não só isso, mas também o cara é um ser humano incrível, né? Esquece. Fala assim, cara, o cara é campeão da UFC, como é que o cara parece que nem é nada? Demia é um cavaleiro, irmão. Beleza, tá? Tamo junto. Demia é o exemplo. Exemplo. Aquele cara que todo segmento quer ter porque ele é um cara que faz uma propaganda maneira do que é luta. Sim, sim. Demia. Demia. Demia é mais, é. Eu, porra, meu irmão. Número um. Número um, é. Número um, na minha opinião. Da galera toda aí, de postura, de exemplo de pessoa. Não, exemplo de tudo, é. Nem acredito. Fala assim, não, não. É. Incrível mesmo. Incrível, meu irmão. Você acompanha a MMA, ou o Diogo? Pô, antes eu acompanhava bastante, né? Na época do Anderson. Porque na época o UFC era cada um mês, assim, dois... Agora é toda semana, sem nem quem mais está lutando. Eu digo a mesma coisa. E olha que eu trabalho entrevistando os caras. Pô, a gente recebeu luta de fulano e tal. Eu falei, cara, eu não sei nem quem é, irmão. É gente pra caramba. Aí eu... Nem sabia que o Charles ia lutar. Aí todo mundo começou a apostar e tal. Eu falei, cara, ele todo, eu nem sabia. É muito evento, cara. A estratégia dos caras é essa, massificar. É. Virar um evento que faça parte do cotidiano das pessoas. Sim. E tá funcionando, né? Tá funcionando. Galera, você amarra. Dá muita gente. Todo evento agora. Claro. Jiu-jitsu, não sei se fica do tamanho do UFC, mas caminha pra algo conhecido. Eu acredito que não chega, mas vai a... Comparado antigamente, hoje em dia, daqui mais pra frente, o cara vai fazer uma luta, ganhar, por exemplo, 100 mil a luta e de boa. Isso foi em dólar então, hein? Ai, meu Deus. Eu acredito muito em seguir jiu-jitsu. Porque, na verdade, pode ver, todo mundo que faz jiu-jitsu, o cara fez todos os esportes do mundo, o cara, quando começa a treinar jiu-jitsu, só fica no jiu-jitsu. É verdade. Fala, meu Deus, como eu não conhecia essa arte antes. Ainda mais se o cara não tiver... Como é que eu vou te falar? Não tiver tido contato com luta, pela primeira vez ele se vê saindo na porrada de alguma forma, que é. Eu, assim... Não deve levar a autoestima do cara lá. Pois é. Eu conheci muitas pessoas que começaram jiu-jitsu, mas que também treinaram de forma errada, começaram de forma errada, né? Infelizmente, eles pararam por conta de... Teve trauma, de machucar e tal. Sim. Mas, assim, tem muitas academias que, hoje em dia, é como também a coisa tá virando muito profissional. Sim. Então, hoje em dia tem, assim... Você é faixa branca, então você vai ter três meses aqui de aula de iniciantes pra você entender, ter o básico, os fundamentos, pra que você possa começar a treinar da forma certa, né? Pra que o cara não se machuque, né? É. Lembra aquele acidente que teve aí agora? Não foi agora, mas o vídeo voltou a circular do cara que ficou... Foi fazer uma posição? Não, não vi, não. Pô, ele foi fazer uma posição, cara, que é uma posição de pegar as costas. O cara tá emborcado, o outro tá por cima e ele dá uma cambalhota pra frente pra... Não, não vi, não. O vídeo meio que mexe no meu Instagram agora aí, não vejo mais nada. O quebrou a coluna, bro. Cara. Surreal. Não sei, não vi, não. É igual o... Aparece muito vídeo da pessoa na musculação, né? Que é fazer caixamento e machuca e tal. É, é, é. Ontem, na caixinha de perguntas, um cara perguntou... O que você acha de faixa azul dando seminário? Porque um faixa azul bom de jiu-jitsu lá fora, ele deve ter gente pra caramba que não conhece jiu-jitsu querendo aprender com ele e ele começa a cobrar por isso. Sem a supervisão de um faixa preta, eu acho um perigo danado. Entende, Dilma? Sim, sim, sim. Imagina o seguinte, o Mel que foi com vocês aquela vez pros Estados Unidos. Sim. Vocês fizeram seminários. Vocês eram faixa azul, faixa rosto. Faixa rosto, sim. Só que ele era o preta no comando da parada. Sim. Sem esse cara, eu acho um perigo tremendo, entendeu? Então, eu acho isso muito relativo, né? Porque tem faixa azul que é doido, mas tem faixa azul também que é profissional e entende do trabalho, né? Então, assim, depende do faixa azul que vai dar o seminário, né? Porque tem faixa azul que ele já vem, assim, sendo preparado, né? Pra ele que, ó, isso aqui é uma aula, é diferente de uma aula de competição, seminário. Seminário, você tem que ajudar todo mundo, entendeu? Então, tem um cara... Se um cara não teve... A faixa, ela é uma formação. É igual a escola, né? Então, tu faz o primário, faz o ensino fundamental, o médio, entendeu? Então, é isso que acontece nas faixas. Se eu te dou uma faixa azul, sem nenhuma preparação, tu vai... E aí continua sendo faixa branca. Sim. Mas é por isso que hoje em dia, nas escolas que tem nome assim, então, a gente tem uma formação, tem as quantidades de aulas certas pra tu pegar a faixa, porque eles vão saber que tu tem o conhecimento necessário pra ter aquela faixa ali. Entendi. Entendeu? Então, mas o azul tem conhecimento necessário pra dar um seminário? Pois é, depende do faixa azul também. Se vem um faixa sendo preparado, que ele já dá aula, que ele já tem uma turminha, que ele já dá aula, que ele pretende viver disso, aí beleza. Mas se for um outro assim, que só recebeu, aí não... Entendi. Entendeu? Entendi. Porque, como eu falei, cada faixa quer que não é uma formação, né? Sim. E depende da escola que tu tá, que vai te preparar pra aquilo. Sim. Entendi. Por exemplo, assim, a gente, eu e o Mica, na faixa azul, quando a gente era faixa azul, a gente já chegou a dar seminário, né? Sim. Claro que o mais tava ali, mas sempre assim, a gente já viu sendo formado. Sim. Tendo assim, um acompanhamento. Então, a gente, desde o tempo, começou a entender. Entender. Então, isso facilitou. O seminário serve de treino pra vocês também, hoje? Serve também. Como que é o seminário de vocês? Tipo assim... Faz a propaganda aí do seminário do Baby Shark. Pô, ó, seminário do Baby Shark. Quando eu... A gente, assim, gosta muito de se conectar com as pessoas. Legal. Então, o seminário é uma forma de se conectar e dar oportunidade para as pessoas, para que elas possam treinar com a gente também. Então, não é só o seminário, eu chego lá, eu mostro posição e eu vou pra casa. Sim. Então, é mais pro seminário, é tipo, a gente chega, conversa com todo mundo, começa o seminário, mostra a forma como a gente trabalha, a metodologia que a gente usa na escola, a gente mostra no seminário, treina com a galera. Claro que não dá pra treinar com todo mundo, mas treina com uns ali. Sim. E daí, depois tira foto com todo mundo, conversa, fica até o final. Maneiro. Então... Quanto tempo dura o seminário? Cara, tipo assim, duas horas. Maneiro. Mas a gente fica mais, porque... Fica com a galera... Rola a conexão, né? Rola a conexão, não é só... Chega o vaso, né? Entendi. Então, rola uma conexão realmente. E... Tipo assim, às vezes a gente tá numa competição tal, só que apareceu a oportunidade de seminário. A gente vai lá, treina com a galera, mantém ativo, faz um dinheiro, que é nosso trabalho, se conecta, cria network e no outro dia já volta a treinar novamente, né? Maneiro. Então... Usa aquilo ali também como uma forma de se manter ativo pra competição. De manter ativo pra competição. Maneiro. Vocês fizeram isso, pô, aquela vez que vocês estiveram aqui. Sim, a gente tá fazendo isso, fez várias vezes já, né? Porque a gente não pode perder tempo, né? Então a gente aproveita o máximo que a gente pode e faz de tudo. Criar network, se relacionar com as pessoas. Faz mais do que o seminário... Faz mais do que a pessoa que a gente propôs pra pessoa, né? Dentro do contrato que tá ali. Então a galera fica amarradona, é isso que a gente gosta. Maneiro. Maneiro demais, irmão. E o... Pois é, e a gente... Um seminário... Agora eu dei uma diminuída, né? Porque eu dei competições, mas eu já tenho um seminário em... Amanhã eu vou fazer um seminário aqui. Ah, tu vai fazer um aqui no Rio? É, lá vai em Nova Geração, o Maitá. Maneiro. No Botafogo. Sim. Aí amanhã eu vou numa comunidade, amanhã também. Porra, irado. Então, aproveitando assim pra... Tô bem conhecer o Rio e tal. Sim, tá amarradão no Rio de Janeiro, né? Boa, tô gostando demais, ó. Os olhinhos do cara tão brilhando. Cuidado pra não querer ficar direto. Pois é, né? Mestre foi mal... Ai, ai. Pô, cara. O Mika teve agora em Ubatuba, né? Foi, foi. Tava em Ubatuba, ele. Você não foi, não? Não foi, eu recusei de ir, né? Ah, é? Porque eu queria vir pro Rio. Ah, filho da mãe, o cara quer mesmo? Rio de Janeiro, bro. Queria vir pro Rio. Carioca. Cariocou, né, bro? Sou carioca agora. A galera de Manaus é apaixonada pelo Rio, né? Tem muitos flamenguistas lá, não tem? Pô, tem demais. Minha família toda é flamengo. Todo mundo, né? Sou vasco. Da gama. Caralho, tu é vasco, irmão. Da gama. Mas por que o cara de Manaus é vascaíno? Pois é, sabe o engraçado? Fala. Quando eu era pequeno, toda minha família era... Tem nada contra vasco, não? Porque não é normal ouvir que o Manaus era vascaíno. É, é vascaíno. Porque dentro... Minha família toda é flamenguista. Mas na frente, tinha um amigo dos meus, né? Aí eles deram tudo vascaíno. Aí me influenciaram ser vascaíno, que eu ficava na casa deles direto. Aí daí eu vi um jogo do Vasco, gostei. E daí daí, então... Entendi. Irei. Tem muito flamenguista em Manaus. O José Aldo mesmo é um fanático. Não, em Manaus, assim... Eu acho que tem muito, assim, Flamengo e Vasco. Mas a maior parte... Até no Brasil é Flamengo, né? É, é. Meu irmão, obrigado pela sua vinda. Pô, eu que agradeço, hein? Espero que você tenha curtido a nossa conversa. Pô, foi da hora e tal. Espero vir mais vezes aqui também. Pô, meu irmão, toda hora que você vier no Rio, se quiser trocar uma ideia... A gente vem trocar uma ideia aqui, legal. Já é, já é. Você quer deixar algum recado pra galera aí? Pros seus patrocinadores, pra alguém? Quero aí agradecer a... Alexandre Kimé. Pô, e pra essa oportunidade aí. Eu que agradeço. Quero agradecer aí meu patrocinador, Kings Kimonos. Amo demais a Kings. Maneiro. E quero agradecer a todos aí do podcast que vão assistir, que vocês possam aproveitar aí. Já não esquece de curtir, compartilhar a resenha aqui boa com o Alexandre. E também dar suporte pro canal, né? Porque, pô, essas informações que vêm aqui de graça... É. Não podia estar cobrando aí, né? Verdade. Mais informações aqui de graça, podcast da hora. E assisto também alguns podcasts. A gente aprende bastante, assim, a carreira dos caras, como eles também pensam e tal. É muito interessante. E é isso. Você tem tutorial seu sendo vendido por alguma plataforma? Ah, eu tenho um no BJ Protect, tá? Um passagem de guarda no Gui. Tenho um no BJ Class, no Gui. Guarda, que saiu agora também. E em breve eu vou lançar o meu próprio. O seu? É. Quando tá pronto? Vai ser lançado aí. Próximo mês. Próximo mês já vai lançar, é. Então, me dá o link desses que você já possui. Galera, se vocês quiserem aprender a passagem de guarda sem kimono com o campeão do maior evento sem kimono, vai clicar no link que a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo e de todos os cortes, pra que você possa aprender de fato como passar uma guarda. Esse Shark Smash. Shark Smash. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você, irmão. Diogo Reis. Baby Shark no ConnectCast, galera. Oss. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.